FitFood começando de um jeito diferente hoje, porque hoje a gente veio aqui pra falar algumas novidades que aconteceram e que a gente vai falar pra vocês tudo nos detalhes certinho, o passo a passo que a gente fez, tá? Então pra quem não sabe, a gente casou, a gente não postou muita coisa ainda nas redes sociais, mas nas redes sociais pessoais da gente, mas a gente quer soltar tudo em detalhes pra vocês, fornecedores, como foi o casamento, o que a gente precisou fazer, qual que era a nossa ideia principal e a gente mudou tudo pra fazer de outro jeito, então teve muita coisa aí que a gente vai contar pra vocês em vários vídeos, tá? Pra não ficar tão comprido, né? Isso mesmo. E, bom, acho que é isso. Bom, conversando aí, nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais da foto e vídeo, que eu acho que pra gente é o principal, por conta da gente já fazer isso aqui no vídeo pra vocês, então a gente é bem chato em relação à qualidade de foto e de vídeo. E a gente achou uma pessoa, né? Que eu já conhecia. E aí a Débora, no caso, já conhecia, né? Essa fotógrafa, que é a Michele, Michele Santana, né? E, é claro, ok conhecer, mas a gente não sabe 100% do trabalho dela. A gente entrou no Instagram, viu todas as fotos, os vídeos que ela fazia, a gente falou, Meu, já é uma pessoa que a Débora conhece há um tempo e a gente prefere pessoas conhecidas do que achar alguém do extremo nada e contratar pro momento mais especial da sua vida. Acho que a maior preocupação de quem vai casar é escolher a pessoa certa no dia do casamento, né? Então, a gente começou por ela e aí a gente já pegou os trabalhos dela, conversamos com ela, pessoa super gente boa, deixou a gente super à vontade. A gente fez as fotos de pré-wedding, a gente vai soltar algumas aí no vídeo pra vocês verem. E as fotos do casamento e o vídeo do casamento ainda não saiu, que vai ser, o vídeo do casamento vai ser o último vídeo que a gente vai postar dessa série de vídeos aqui do casamento pra vocês, que a gente tá muito ansioso, ela falou que ia soltar as fotos pra gente nessa semana ainda, então a gente tá toda hora atualizando ali o drive pra ver se já chegou alguma foto, né? E aí ela solta uma prévia ou outra, ela mostra no Instagram ali, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. E, cara, pessoal, assim, dos preços que a gente cotou, a gente cotou contra as pessoas também, pra ter uma noção de preço, né? E o dela não foi o mais barato, porque é difícil você querer escolher a coisa mais barata pro casamento, porque a chance de dar ruim, ou a chance da foto sair uma foto que qualquer um poderia tirar é grande. Então, a gente não escolheu o mais barato nem o mais caro, o preço dela tava dentro do orçamento, ela facilitou o pagamento, tudo certinho ali, e acho que o que conta mais é a confiança ali, sabe? A gente ficou bem à vontade ali com ela, né? É por conhecer, já conhecer a pessoa dela, saber que é confiável e a qualidade do trabalho dela foi, assim, definitivo pra escolhermos ela. Exato. E o pré-web a gente já ficou super satisfeito com as fotos, e agora é só aguardar as do casamento chegar. Então, se você quer acompanhar as fotos também, clica aqui embaixo no nosso Instagram, já segue lá, fitfoodbrasil.oficial, esse é o nosso Instagram oficial. E lá a gente vai postar uma sequência de fotos, os stories, os spoilers ali que vai sair tudo nos stories. E segue lá pra vocês não perderem nenhum detalhe, tá? Hoje esse vídeo é só pra falar da Michelle. A gente vai fazer também falando do DJ, falando da nossa assessoria, falando do nosso buffet. Nosso buffet também, galera, foi sensacional. Mas um vídeo de cada vez, só pra vocês não ficarem também tumultuados aqui de informação, e cada vídeo fala de uma coisa, pra vocês ficarem mais tranquilos também aí, pra escolher a pessoa certa pro casamento de vocês, beleza? Esse vídeo tem mais um intuito de ajudar quem tá perdido, quem não sabe pra onde começar, vai casar, não quer deixar na mão de ninguém, quer fazer algumas coisinhas. A gente vai até falar o que a gente fez também, fora os fornecedores, o que a gente ajudou a depurar. A gente vai soltar uns videozinhos também, que no dia tava lá eu preparado com a minha câmera, filmando cada detalhezinho ali pra acompanhar, pra vocês acompanharem tudo também, tá bom? Então, acho que é isso, né? É isso, espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem a nossa jornada aí. Estamos aqui já casados, em Lua de Mel, nesse lugar maravilhoso, que também vai sair um vídeo falando desse lugar, que é espetacular. Quem segue o Instagram tá vendo a beleza que é esse lugar. E é isso, galera, espero que vocês curtam, estamos muito felizes aqui juntos, e com nossos filhos, né? Por enquanto, esses, beleza? Então, acompanhem, valeu, falou, a gente volta depois.